Olá, amoras! Tudo bem com vocês? Hoje vou ensinar para vocês aqui a fazer porta guardanapo. Eu encomendei esses apliques de MDF com o tema Eu Amo Cuscuz. Ele tem o tamanho de 7,5 cm e eu vou fazer o PG dele. Olha como fica. Eu deixei essa argola solta que facilita para na hora de guardar. Eu posso guardar assim. Vamos lá? Eu vou precisar do aplique, pode ser o tema preferido de vocês. Eu cortei pedaços de EVA. Vocês também podem estar usando massa de biscuit. Eu prefiro usar EVA porque você não perde, né? E a massa de biscuit, você abrir o pacote, já corre o risco de você perder e você usa pouco. E cola quente. O que é que eu vou fazer? Vou botar cola quente aqui na ponta. Pode colocar... Vou centralizar aqui no meio. Vou segurar para ele grudar. Vou pegar minha argola transparente. Vou colocar aqui no meio. Vou cortar um pedaço aqui do excesso. E vou colocar mais cola. E vou fazer isso aqui. Esse procedimento. Prontinho. Está pronto o meu aplique. E ele fica deitado. Na hora que eu for usar. Fica lindo. Vou fazer com vocês também aqui. Esse porta guardanapo de limão siciliano. Ele é plástico. E eu paguei R$3,50 nesse aplique. Vou pegar. Vou botar cola. É o mesmo processo. Colocar cola. Vou colocar aqui no centralizado. Vou pegar a argola. Vou cortar o excesso. E vou colocar mais cola aqui. Vou ajeitar a argola aqui. E vou centralizar. Pode apertar. Para que grude. E o mesmo processo. Ele fica solto no meio. Facilitando na hora de eu guardar. Vou fazer com vocês também. Esse aqui. Eu comprei. Duas unidades. O pacote. R$2,70. Ele é de biscuit. Batata frita. Do McDonald's. Mesmo processo. Você vai pegar. O EVA. Cola quente. Na ponta. Vai centralizar aqui. Vai segurar. Naquele grude. Vou pegar a argola. E vou colocar aqui na ponta também. E vou fazer esse processo aqui. Para ele fixar. Você tem que apertar. Para que o EVA grude. No biscuit. E o mesmo processo. Deixa ele solto aqui no meio. Para poder facilitar. Na hora de guardar. Ocupa menos espaço. Um aplique desse gente. Eu fiz a pesquisa. Me cobraram. R$15,00 por unidade. R$15,00. Eu não gastei. Nem para fazer quatro unidades. Porque o pacote. Eu comprei. Com duas unidades. Foi R$10,70. A argola. O pacote com 12. R$2,80. Então você economiza bastante. Você fazendo seu próprio. Porta guardanapo. Vale super a pena. E fica muito bonito. Aí. McDonald's. Limão siciliano. E cuscuz. Esse aplique do cuscuz. Eu fiz por encomenda. Eu paguei. A unidade. R$13,00. Por conta do tamanho. Se eu. Se eu pegasse menor. Seria mais barato. Mas eu queria um tamanho. De 8 centímetros. Aí o rapaz. Me fez. No tamanho. De 7,5 centímetros. E ficou ótimo. E aí gente. Vocês gostaram? Façam aí. Vocês também. Seu próprio. Porta guardanapo. Que vocês vão amar o resultado. Espero que tenham gostado. Deixa aí seu comentário. Compartilha com os amigos. E até o próximo vídeo. Obrigada. E até a próxima.